Qual a importância das conexões na busca pela inovação? As pessoas fazem de Curitiba a cidade das ideias. Por isso chamamos Gustavo Tacla, para saber como o ecossistema de inovação de Curitiba pode alavancar a sua ideia, aqui no Jogo das Ideias. Eu acredito que o ecossistema de Curitiba, o ecossistema paranaense, parcerias é uma coisa essencial. De grandes empresas, com pequenos empreendedores. Eu acho que essa troca de experiências entre esses diversos players, através de parcerias, ou até mesmo com a gestão pública, é de extrema importância para o empreendedorismo. Para os pequenos empreendedores, esses empreendedores que estão começando, se você não sabe para onde ir, eu recomendo ir nessas associações, como a Associação Comercial do Paraná, entidades públicas, como também todos esses worktibas, que você pode estar dentro desse ecossistema, estar aprendendo, estar conhecendo novas pessoas, criando conexões. E aí é um bom caminho para você começar a empreender e a começar o seu próprio negócio. Vou fazer um pouquinho diferente, não vou falar especificamente de um livro que eu li, ou de um filme que eu vi, vou falar de uma autora que eu lia muito quando criança, que é uma autora britânica chamada Agatha Christie, que escrevia sobre romances policiais, mistérios, etc. E o que eu posso extrair dos livros que eu li dela, alguma lição que eu tirei, foi que a vida é um mistério, você nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe o que vai acontecer, portanto, viva o presente. Pense numa perspectiva diferente, saia fora da tua caixinha e tente trazer essas experiências diferentes para o dia de hoje e viva com a maior intensidade possível o dia de hoje. A palavra que eu escolhi para representar Curitiba é pertencimento. Pertencimento por quê? Porque eu não viveria em outra cidade se não fosse Curitiba. Curitiba tem toda a sua história, que é muito rica, e essa história te faz ter uma ligação única com a cidade e te faz ser ouvido. Você pode ser um cidadão ativo e não escondido dentro de uma grande metrópole, etc. E pertencimento te permite fazer muitas coisas. Pertencimento te permite inovar, pertencimento te permite fazer coisas diferentes e pertencimento te faz fazer o diferente todo dia. O primeiro passo para tirar a sua ideia do papel e ir nesse caminho empreendedor é visualizar o problema. E se você conseguir visualizar um problema e conseguir resolvê-lo, você já está com mais da metade do caminho andado. E o que eu posso dizer mais? Vá em eventos, faça conexões. Aí você pode achar parceiros que possam fazer esse negócio crescer, essa ideia florescer. E o que eu digo, o que basta é acreditar. Vá em eventos, faça conexões. 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 Vá em eventos, faça conexões.